Opa Lia Oi O que você está mexendo aí Lia? Olha, eu estou vendo o louro O louro Mas é o papagaio? Não, é o galho só É o galho mesmo Aquele louro lá que fala Esse louro aqui é muito companheiro da gente Ele é uma árvore bonita Que aceita poda De vez em quando precisa podar Está nascendo Estou verificando aqui que ele está vindo Com uns brotos tão bonito Olha, caramba, nunca tinha visto ele assim Desse tamanho ali Está brotando porque ele foi feito poda É necessário podar de vez em quando E o galho dele é vermelho, vermelho né Lia? É E ele é gostoso, ele é muito bom Você pode usar ele no molho de macarrão Na carne cozida Você pode usar ele no feijão E agora né, final de ano Geralmente as pessoas fazem o banho de louro Nossa Lia Agora ficou na verdade Agora ficou um monte de perguntas Mas conclui Que eu vou chegar com esse monte de perguntas Tá, pode vir Então vamos embora Lia, primeiro você falou assim Por que as pessoas colocam na comida? Eu nunca entendi isso No feijão Eu coloco louro no feijão Além dele dar um sabor maravilhoso Ele equilibra o enxofre do feijão E além dele equilibrar o enxofre Ele é digestivo Então eu coloco uma folha para cozinhar junto Tem pessoas que não é muito simpático A ver aquela folha dentro do feijão Então na hora do tempero final eu tiro fora Porque o nutriente dele já ficou no caldo do feijão Ah, porque ferveu ali junto Então tá lá É, agora na carne Na mesma situação Por exemplo Ele tira também Um pouco do efeito negativo do sal Hum Então você coloca Além dele dar um aroma Um cheiro muito bom Ele é gostoso E fica bonito E também Como ele trabalha a digestão Então você pode comer carne cozida Com alguma outra coisa Que ele não vai fazer mal Porque tem o louro Aí você falou Que o pessoal agora no final do ano Faz banho Faz banho Banho da prosperidade Banho do sucesso Faz banho Coloca Né Tem as simpatias Que o pessoal coloca Uma folha de louro Na carteira Para não faltar dinheiro Eu já acho que para não faltar dinheiro Tem que trabalhar muito Coloca Pode colocar na carteira Tem que trabalhar Tem que trabalhar muito Mas isso é uma brincadeira É uma maneira Mas as pessoas colocam Às vezes na 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 Carteira Porque ela é o Símbolo do sucesso Hum Porque os grandes Deuses Eu acho que são gregos Eu não sou muito bem Muito bom Assim que colocava Uma coroa de louro Sim Isso Porque Significava Êxito Sucesso Hum Vitória Então Tem uma simbologia forte Tem Muito forte E as vezes as pessoas Podem usar ela também Em pó Para quem não gosta De ver a folha Não tem acesso a folha Pode ser usado pó E esse pó Geralmente nos mercados Tem Louro em pó Então é isso aí Tem Então para molho De macarrão Para tudo Eu gosto muito De tempero natural Ô Lia Se eu não perguntar agora O pessoal vai me bater E como que é feito Esse banho De sucesso Ah é Esse banho você coloca umas Cinco De cinco a sete folhas De louro Cozinha Faz um chá E aí você lava da cabeça Aos pés Como se fosse a estátua da vitória Hum Então você Porque assim ó A pergunta sempre fica assim Pode levar Lavar da cabeça Pode Pode Então depois que ele fez lá junto Ele pode ferver junto com a água Pode ferver com a água Ele vai ficar aquele cheiro Aquele aroma Gostoso Ele vai Vai trabalhar A aura Né Da gente Hum Para atrair coisas boas Porque É Se você se lembrar De uma De uma coisa Gostosa Se você sentir o cheiro de uma coisa Fala assim Nossa Que coisa gostosa Ou seja De um churrasco De um sorvete De baunilha por exemplo Se sentir o cheiro de baunilha Você vai lembrar de um doce É prazeroso É Então o que que ele traz O aroma dele é que vai trabalhar a nossa aura E atrair coisas boas pra gente Ótimo Então é uma energia muito boa Outra pergunta que fazem sobre o banho É se pode ser feito de manhã de tarde ou de noite Pode E agora o legal É no trinta e um de dezembro pra primeiro de janeiro Olha Ótimo Sabe então isso daí já vem Os ciganos né Os ciganos É Usam muito E trazem Fazem muito banho de louro Hum Então já vem de uma Vem de uma cultura lá de trás E tem alguma lua certa ali Não Qualquer Qualquer lua Se quiser fazer mais vezes pode fazer Mas pra prosperidade segundo as nossas tradições mais antigas O banho de louro no trinta e um de dezembro pra primeiro de janeiro Ótimo Lia depois você vai falar alguma coisa acho que relacionada a gastronomia Que aí eu cortei e falei não vou voltar antes não o pessoal vai me bater Mas então tem mais alguma coisa na parte da gastronomia? Tem Você pode colocar ele no molho do macarrão que ele tira o ácido do molho dos extratos Ele tira um pouco do ácido Como já falei pode colocar na carne E eu tenho ele direto Eu já tenho lá próximo da minha cozinha eu tenho uma árvore de louro quase entrando no fogão já Quase dentro do fogão Já fica mais na mão ali né Lia Então Agora você falou que o pessoal usa ele em pó E é engraçado porque em pó nunca ouvi falar Não né Mas ele pode usar também no feijão? Pode Pode usar também no feijão Não vai mudar na verdade Não muda Não muda Porque ele é desidratado e triturado E pra quem não conhece a árvore o tronco dele é bem grosso É Porém aqui quando ele tá novinho é vermelho né Lia? É porque é filhote ainda né Olha O filhote ele tá crescendo Ele tá crescendo mas olha aqui ó O tronco dele tá bem troncudo Porque ele deve ter alguns bons anos aqui já né Lia? Tem ele tem uns acho que uns Tem uns 20, 25 anos por aí Caramba De 20 a 25 anos E ele é muito difícil de reprodução sabe? Hum E essa árvore aqui foi o meu pai que fez uma muda e me deu o presente Caramba Então ela tem Quer dizer ela ainda tem Tanto essa quanto a outra Ele me fez duas mudas de louro E me deu Porque ele falou assim Você que é chegado em umas panelas Você que é chegado no fogão Precisa ter essas coisas mais próximas Das panelas do fogão Pra você fazer uma boa comida Sim E a gente vai tirar um dia Lia Pra falar só dos temperos né? Isso vamos sim E aí a gente vai marcar um dia Tempero é maravilhoso É muito bom Porque aí de repente tem umas ervas Que a pessoa pensa assim Mas eu posso usar isso aqui Igual Pensei que a folha de louro fosse só no feijão Que ela não podia ir com a parte da carne Que você falou É Pode Na parte de uma macarronada Quando você vai fazer o molho de tomate Eu não sabia que ele tirava essa acidez Tira 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 A função dele é essa Ah De dar o equilíbrio Sem mexer no sabor E Ou seja Ele ativa o sabor De cada De cada De cada prato Então tá certo Lia ficou mais alguma coisa Que de repente você quer falar a respeito Ou eu não trouxe aqui Eu acredito que não Vamos deixar pro pessoal perguntar É Daí dá um like Bate sininho Compartilha E dá um valeu E dá um valeu Valeu Eu ainda vou aprender a falar isso direitinho Ainda vou aprender Meu nome é Antomeuta Sou aqui do Rio de Janeiro O que eu tô achando do curso? O curso é maravilhoso Ele mostra coisas assim que eu nunca imaginei de conhecer, sabe? A relação com a natureza que eu tô tendo é outra coisa que eu não enxergava, né? E definir o curso não tem nem palavras, sabe? É saúde, é riqueza, é prosperidade Tá me mostrando coisas maravilhosas Tô amando, amando fazer esse curso Gratidão ao seu Paulo das Ervas Gratidão a toda equipe Tô muito feliz, tô muito satisfeita Com tudo que eu aprendi Muito mesmo Tô colocando em prática É muito bom, maravilhoso Música Aika Música Prova Informationen